Euríbia Neves da Costa tem 40 anos e a 4 convive com o câncer. Ela descobriu a doença quando estava grávida. Apareceu de início um caroço na mama e eu fui fazer os exames de rotina. E chegou lá, o médico pediu para eu fazer um ultrassom abdominal e um raio-x do tórax. Para ver se a doença tinha ido para outro órgão. E chegando lá, eu recebi a notícia que eu estava grávida de uma semana. Já estava de uma semana de gestação. E então, de lá para cá, eu fiz todo o tratamento. Fiz todas as quimioterapias. Os médicos, na época, iam até pedir um aborto, porque a criança não viria. Ela não sobreviveria com o tratamento, porque seria muito forte. Eu decidi, sabe, decidi a fazer o tratamento, mesmo gestante. E eu tenho muita fé, né? E sempre oro para o Senhor, né? Para que tudo corra bem. Então, a criança nasceu, né? Perfeito, como vocês estão vendo. É saudável, graças a Deus, sem nenhuma sequela. Depois que o filho mais novo nasceu, ela acreditou que estava curada. Os médicos já estavam dando como curada, né? Já estavam fazendo meus afazeres, tudo, né? Voltando a trabalhar novamente. E no final do ano retrasado, aí eu descobri que tinha voltado novamente. E como metássias. Então, né, né? Foi uma notícia triste, porque os médicos já não davam muita expectativa, né? Agravou muito os meus quadril. Tá nos ossos. Então, eu hoje, eu não consigo andar, né? Mesmo com a doença em estágio avançado, a mulher não perde a fé. Encontra nos filhos forças para continuar lutando. Os meus filhos dependem muito de mim. E eu também sou dependente deles. Ganhando só um salário mínimo de um benefício social, a Euríbia paga sozinha aluguel, água, luz, alimentação e remédios. Você faz uso de todos esses remédios e continua fazendo tratamento contra o câncer, não é isso? Sim, eu faço uso de todos os medicamentos. E continuo, né, fazendo as quimioterapias. Tem quanto tempo que você veio parar numa cadeira de rodas? É, agora em março vai fazer um ano, né? Que eu tô sem poder andar. É muito difícil, né? Principalmente, passar por esse tratamento. Né? É... A Lívia, né? Que é a minha mais velha. Ela sempre tá pronta, né? Pra fazer uma comida, né? Porque, deu de cedo, eu ensinei ela, né? Como fazer os serviços de casa. Então, ela cozinha, né? Cuida, né? Também me ajuda como pode na casa. Eles ficam, às vezes, é... Mãe, o papai do céu vai curar a senhora? É... Eu tô orando, mamãe. O papai do céu vai curar a senhora? Então... Eu... Eu... Eu sou uma mulher de muita fé, sabe? Muita fé. E eu sempre coloquei pra ele, sabe? Que, mesmo que o médico... É... Diz que não tem jeito. Diz que... Não tem mais solução. Eu falo pra ele que os médicos dos médicos... É o Senhor. Sabe? Que pra ele tem tudo. Sabe? Com ele a gente podemos tudo. E é com essa fé, sabe? Que eu tenho... Que a gente vai enfrentando. Dia após dia. E é com essa fé... Que eu estou recuperando de pouquinho a pouquinho. E eu tenho fé que eu vou me levantar e voltar. Sabe? É... A cuidar dos meus filhos. Né? Melhor. A família precisa de ajuda. Falta de tudo por aqui. Só nós sabemos o que nós enfrentamos aqui dentro. É... Somos muito... Às vezes, né? Taxado pelas pessoas de fora. Mas eu sempre coloquei pra eles, sabe? É... Não importar pela maneira que as pessoas vêm, sabe? E... E falam, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. A história da mãe que luta contra o câncer e ainda cuida dos três filhos comove até essa conselheira tutelar que acompanha a família. A gente faz o acompanhamento temporário, né? Na verdade, ele chegou até a notícia da situação das crianças já há uns 15 dias atrás. Que antes a gente não tinha notícia de fato. O... O CRAS de Iguapó já está atendendo. Hoje a gente está fazendo os encaminhamentos, né? De acordo com o estatuto, pra proteção das crianças, medida protetiva. E também da mãe pra rede de atendimento que é assistência social. Pra fornecer o transporte, que ela já vai ter o transporte, que antes não tinha. É... E assistência básica. Mas... É... Assistência básica deles, a necessidade é muito alta. Te deixa emocionada? Sim. Muito. As crianças desse jeito, né? Muito triste. Mas o que a gente puder fazer, a gente vai estar encaminhando e ajudando no possível. Eu queria saber o seguinte. Hoje, nós estamos aí no começo do ano. Qual tipo de ajuda você precisa? Você precisa de ajuda pra comprar remédios? Você precisa de ajuda de comida? O que é que você precisa hoje? Você precisa de coisa pras crianças? O que é que você precisa? É... Né? Eu preciso de ajuda, né? Pra medicação, né? Porque é muito caro. É... As crianças estão voltando, né? A estudar agora, né? Até agora, a gente não conseguiu comprar o material deles. É... Né? Eu pago aluguel. Né? Tem despesa de água e luz. Então... É... Né? Tá difícil. Sabe? Tá muito difícil. É, pessoal. Pra muita gente, a vida é bem mais difícil. Por isso, eu quero focar aqui na ajuda. Na ajuda e no coração grande. Que eu sei que o nosso público, nossa família aqui, Recórdia TV Goiás, que os telespectadores são como uma família que eu sei que a gente tem. Vamos ajudar a Euríbia, a família dela. Tá aqui o Pix na tela. Eles moram lá em Guapó. Só os quatro. Ela e os três meninos. A menininha mais velha, de 14 anos, ajuda em tudo ali como pode. Tá tendo que ficar, né? Mais velha, digamos assim, mais cedo. A vida não é fácil. Você pode transferir qualquer quantia pra ajudar pelo Pix que tá na tela, que é o CPF da Euríbia. Esse aí, tá em nome de Euríbia Neves da Costa. Tira uma foto, tira uma foto, por favor. Passa nos seus grupos de WhatsApp aí, as pessoas que ajudam, né? Você pode levar também a doação. Tá aqui o telefone, o WhatsApp dela. Você pode entrar em contato. O endereço lá é na Avenida Cristina, quadra 19, lote 164, Vila João Pedro, na cidade de Guapó. Atenção, pessoal, todo mundo de região metropolitana aqui de Goiânia. Guapó tá aqui pertinho, passou a badia, tá encostado logo ali. Vamos ajudar, pessoal. Tá aqui, tira uma foto, por favor. Vamos ajudar essa família que eles estão precisando de mais.